Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise das decisões do Supremo e do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no caso do ex-presidente Lula. A entrevista foi gravada. Entrevista o Modesto Carvalhosa, jurista com destaque na luta contra a corrupção e autor dos livros A Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas e também O Livro Negro da Corrupção. Eu agradeço muito sua presença nesse momento em que todas as atenções estão voltadas ao Supremo Tribunal Federal e as decisões que envolvem principalmente o processo do ex-presidente Lula. Recentemente o ministro Fachin fez uma denúncia de que ele e familiares dele vem sendo alvo de ameaças. Ele estava muito preocupado quando fez essa denúncia e tudo isso, em meio a tantas especulações sobre a decisão do Supremo naquela liminar que suspendeu o julgamento do pedido de habeas corpus de Lula, remete à indagação. Existe alguma coisa por trás da decisão do Supremo? Cabe essa indagação? Maria Lídia, o ex-presidente Lula, que é réu condenado pela Justiça Federal, declarou outro dia e saiu em todos os jornais, de que se ele for preso ele vai arrastar os ministros do Supremo Tribunal também com ele. Se alguém faz uma ameaça dessa, fica bem claro que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo ameaçados. Não digo ameaçados só de questão da vida deles, da família, mas por algum erro no passado, alguma questão particular na vida que não pode ser revelada, evidentemente que a ameaça veio do próprio Lula, nesse sentido, vou arrastar comigo para a prisão também o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a ameaça é clara. E isso nos autoriza também a pensar que aquela decisão do Supremo de adiar o julgamento, de conceder, eliminar e com isso livrar Lula da previsível questão da prisão, pelo julgamento que aconteceria na segunda-feira no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Supremo Tribunal exibiu medo de ser o responsável pelo pedido de prisão de Lula na Semana Santa e com isso gerar comoção popular ou atos de represália. São duas coisas. O Supremo Tribunal Federal mostrou na última quinta-feira que ele está sequestrado pelo Lula. O Lula sequestrou o Supremo a ponto de concederem aquela medida cautelar, incidental, que não tem nenhuma figuração jurídica, nenhuma base legal para se suspender a execução de uma prisão sem julgar o habeas corpus, sem fazê-lo. De modo que o Supremo Tribunal mostrou, evidentemente, que ele está atemorizado por esse tipo de ameaças que vem pessoalmente para cada um dos ministros. E, por outro lado, também quis testar a opinião pública para ver como é que a opinião pública reagia a esse adiamento. Vamos ver como é que a sociedade brasileira, o povo brasileiro vai reagir a isso. E a reação é violenta. A reação é de indignação geral contra esse tipo de manobra que foi feita pelo Supremo. Bom, o senhor acha que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, eliminar o adiamento, tudo isso fragiliza o combate à corrupção e, em especial, esvazia a Operação Lava Jato? É, o objetivo é exatamente invocar a questão daquele artigo muito estranho sobre a questão da culpabilidade só poder ser feita transitada em julgado para realmente poder, através do réu Lula, condenado, levar à absolvição da prisão, da não prisão de todos os políticos implicados na Lava Jato, seja do setor privado e do setor público. Ou seja, nós vamos, com essa decisão, eventualmente, que o Supremo tome de, com base num artigo estranho da Constituição, não deixar a prisão em segunda instância, levar realmente ao término da Lava Jato. A Lava Jato perderá totalmente a sua utilidade, perderá totalmente a sua função e será, portanto, a liberação de todos os presos. Claro que os presos do colarinho branco, os presos da corrupção, os políticos corruptos e os empresários corruptos. É claro que se for um preso comum aí do povo, que tem aí várias milhares presos, esses, naturalmente, não serão beneficiados. Tem uma outra questão. Eu recebi um vídeo seu, que foi gravado, logo após aquele bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. E o senhor foi muito duro na crítica com Gilmar Mendes e elogiou Barroso, dizendo até que Luiz Roberto Barroso desagravou a nação e o povo brasileiro. Por que o senhor foi tão duro com Gilmar Mendes? Porque, realmente, o Gilmar Mendes é o símbolo da antilei, o símbolo do antidireito, é o símbolo do desrespeito completo a todos os princípios da civilização e do convívio social no Brasil. Ele é uma pessoa que defende os marginais, defende, por exemplo, aquele empresário de ônibus do Rio de Janeiro, que não teve dúvida, durante anos e anos, roubado o pobre que mora nas favelas, 10 centavos, 20 centavos cada um, aumentando o preço do ônibus, para, assim, enriquecer a ele e o Sérgio Cabral. De modo que é um criminoso social, esse homem, foi duas vezes retirado da prisão pelo senhor Gilmar Mendes. Mas o senhor Gilmar Mendes representa o que há de pior na sociedade brasileira. Ele é o símbolo do que existe, realmente, mais execrável na sociedade brasileira. Sendo assim, o ministro Barroso não bateu boca com ele. O ministro Barroso, simplesmente, demonstrou o sentimento de toda a nação brasileira da presença dessa figura espúria dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu agradeço muito sua entrevista e, principalmente, a firmeza e clareza com que expõe seu ponto de vista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado.